A festa do cavalo de Nova Lima será dividida em duas grandes arenas. A arena de show, que está sendo erguida no novo espaço cultural, onde para ter acesso você precisa retirar os ingressos. E aqui no campo do laria está sendo erguida a arena equestre, onde serão realizadas os concursos de marcha e também as provas funcionais, envolvendo cavalos e moares. Além disso, nesta grande arena vai ter praça de alimentação, vai ter espaço de lazer, vai ser erguido um mega palco, porque aqui também haverá apresentações musicais. A programação musical com exclusividade, você fica sabendo agora, na quinta-feira, quando chega aqui a cavalgada, que sai a cavalgada da região dos Dois Coqueiros, como é tradicional nas festas do cavalo. Mas ao invés de parar no espaço cultural, essa cavalgada vem até o campo do laria e às oito e meia da noite vai ter a apresentação da dupla Bruno e Clayton e nove e meia da noite Isabela Morata. No sábado voltam, no sábado na verdade, iniciam as atividades equestres aqui no campo do laria, às dez horas da manhã. E no final do dia tem dois grandes shows, a dupla Diego e Reginaldo, às dezenove horas e às oito e meia da noite, Léo da Viola. No domingo retornam as atividades equestres às dez horas da manhã e no final do dia, Frank e Bandas, às dezesseis horas e Vinícius Solo, às cinco e meia da tarde. Portanto, você pode aproveitar aqui a partir de dez horas, depois vai para os grandes shows na Arena, no Espaço Cultural. TV Banqueta na Festa do Cavalo 2023.